Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos executar essa linda cortina em crochê. Ela não foi feita para essa janela, porém coloquei só para vocês visualizarem bem o desenho que forma dela. Ela é feita aí reta e feita aí com gradinhas também, além do desenho que forma as duas borboletas. Eu tenho caminho de mesa já de borboleta, aí no canal é só pesquisar borboleta em crochê, alda, selene e crochê, ou trilho de mesa de borboleta em crochê, alda, selene e crochê. Espero que vocês gostem, ela ficou com 71 de largura por 1,12 de comprimento, você pode fazer aí o tamanho que você desejar. Espero que vocês gostem, deixa um like, comenta aí se você gostou e vamos dar início então à nossa videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos fazer essa linda cortina de borboleta que vocês já viram a fotinho aí, o vidinho dela já feito. Eu espero que vocês todos consigam fazer, é bem fácil. Pra fazer, na medida que eu tenho a minha, você vai gastar 500 gramas de fio barroco natural da Círculo, fio 4. Se você quiser usar fio 6, também fica à vontade, tá bom? Nessa cortina aqui, ela ficou com 71 de largura por 1,12 de comprimento ao contar aqui, ó, desta parte até o final. Se você quiser fazer maior do que a minha, você pode também fazer espaçamento aqui, ó, tá vendo? Aqui tem três carreiras que a gente sempre vai intercalando. Três carreiras de gradinha e três carreiras com o desenho. Você pode fazer cinco carreiras aqui de quadradinhos pra dar mais espaço, ela vai ficar maior. Tendência é aumentar a sua cortina, tá certo? Então, fica à vontade pra você fazer o tamanho que você quiser e deixar aqui os espacinhos que você desejar, tá? Exemplo aqui, ó, tem três quadradinhos. Você pode deixar com cinco quadradinhos vazios e iniciar o desenho. Cinco quadradinhos vazios e iniciar o desenho. Não quer pular? Fica à vontade também, tá bom? Então, fica maravilhoso, espero que vocês gostem. Então, 500 gramas, você vai precisar também, além dos materiais, fio 4, você vai precisar de uma agulha de alfaiataria e uma tesoura para o arremate, certo? São os materiais que vocês vão precisar aí pra vocês executarem a do mesmo tamanho. A minha ficou com 71 de comprimento, certo? Então, eu espero que vocês gostem, mas encomenda nessa medida, então, eu fiz conforme foi o pedido, tá certo? Então, fica à vontade pra você adaptar e eu fazer maior do que a minha. Pra você fazer maior, você faz. Aí, pessoal, se você for fazer duas cortinas, é só você fazer essa cortina e repetir outra. Ou faz uma amostrinha pra vocês terem uma base do tamanho que ficou a minha e você pode adaptar aí no tamanho que você desejar, certo? Então, eu espero que vocês gostem, vamos dar início, então, a nossa videoaula. Outra coisa é que eu não coloquei botão, botão nenhum deles, mas você pode colocar botão amadeirado aqui também, pessoal. Fica muito lindo, certo? Eu já fiz com botão amadeirado, mas essa encomenda a pessoa não quis. Mas você pode colocar botão amadeirado, também fica maravilhoso, tá bom? Aqui nesses daqui, ele fica com oito motivos desses daqui, ó. Fica com oito, então, nesse caso, seria oito botões aqui nesse daqui amadeirado. Se você vai fazer duas, você teria que ter dezesseis, correto? Também a agulha numeração número três, se você quiser usar três e meio, também fica à vontade. Você vai dar a laçada inicial. E vamos fazer aqui, pessoal, um total de cento e quarenta e cinco correntinhas, tá? Cento e quarenta e cinco correntes no total. Então, é só trabalhar correntinhas. Eu já tenho a minha amostra já mais adiantada, pessoal. Então, você vai fazer cento e quarenta e cinco correntes e mais uma pra virar o seu trabalho. Então, você vai ter cento e quarenta e seis correntes. Vai dar uma laçada, vai contar da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, na quinta corrente, você vai iniciar o primeiro ponto alto. E depois, vai fazer até completar sete pontos altos, um pra cada correntinha de base. Aí, eu já venho com a minha amostra já adiantada junto com vocês. Até você ficar com o total aqui de sete pontos altos aqui nas correntinhas, tá? Então, é um ponto alto pra cada ponto de base, até você ficar com o total de sete pontos altos. Desta forma. Então, aqui, ó, você pode sempre dar uma olhadinha, ver se tá certinho, tá? Então, eu tenho dois, quatro, seis, sete pontos altos. Feito sete pontos altos, faço duas correntes, pulo dois pontos altos de base e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois pontos altos de base e faço aqui um ponto alto desta forma aqui, sempre pulando dois. Então, você vai trabalhando desta forma aqui, ó, duas correntes de separação, pulo dois de base. No terceiro ponto, faço um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Você vai fazer até você ficar com o total de dezenove quadradinhos de espaço. Eu vou fazendo o meu aqui e já retorno junto com vocês com dezenove quadradinhos de espaço. Então, eu fiz aqui, ó, dezenove quadradinhos de espaço, certo? Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Feito os dezenove, você vai repetir aqui os pontos altos. Como eu já tenho um aqui, agora eu vou fazer apenas seis pontos altos. Com o que eu tenho aqui, eu vou ficar com um total de sete pontos altos no total. Então, a gente vai fazer sete pontos altos no total. Já tenho três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos no total aqui. E aqui, esta peça aqui que eu estou fazendo, repete o mesmo motivo do outro lado, tá? Então, aqui a gente já tem dois, quatro, seis, sete pontos altos no total, certo? Então, aqui a gente vai repetir tudo de novo, certo? Só que pra você repetir o próximo motivo do sete, você vai fazer duas correntes, pular dois pontos de base. E no terceiro ponto, um ponto alto, certo? E aqui, vamos fazer até completar sete pontos altos. Começando, então, novamente o motivo aqui, ó. Vou fazer aqui sete pontos altos. Tenho quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Então, feito aqui sete pontos altos, novamente vamos fazer dezenove quadradinhos de espaço. Então, é só dar duas laçadas, pular dois pontos de base e fazer um ponto alto no terceiro ponto. Duas correntes, duas laçadas, uma laçada, perdão, pulo dois de base. Sempre desta forma, duas correntes, pula dois pontos de base e no terceiro ponto faz um ponto alto. Então, você vai trabalhar dezenove quadradinhos e depois os sete pontos altos. Então, finalizado aqui os dezenove quadradinhos de espaço, a gente vai fazer novamente aqui, ó, até completar os sete pontos altos aqui na finalização. Então, vou pausar e vou fazer sete pontos altos no total. Então, trabalhado aqui, ó, sete pontos altos desse lado, a gente vai subir aqui novamente ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou subir só com duas correntes e já venho no próximo ponto e vai repetir o mesmo processo que você fez aqui, ó. Vai fazer ponto alto sobre ponto alto, vai repetir todos os quadradinhos de espaço, que são os dezenove deste lado, e vai repetir os quatro pontos altos novamente, tá? Então, os sete pontos altos, perdão. Você vai trabalhar desta forma aqui. Então, é só você repetir essas carreiras aqui, pessoal. Não vai mudar em nada, vai ser somente aqui, ó, os quadradinhos de espaço, novamente. A gente vai repetir esta carreira e mais uma. Vai ficar três carreiras exatamente iguais, tá? Sem mudar, sem aumentar, sem nada. Três carreiras iguais a essa. Então, já tenho duas com essa segunda e mais uma carreira igual. É só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazer os quadradinhos de espaço, e depois você vai fazer novamente os pontos altos, certo? Repetir os pontos altos sobre cada ponto alto. Eu vou fazer esta carreira aqui e mais uma carreira igualzinha e retorno junto com vocês. Depois que você finalizar, olha pra vocês verem, três carreiras idênticas, tá? Três carreiras iguaizinhas, olha pra você ver, não vai mudar em nada. Você vai vir fazer a quarta carreira, certo? A quarta carreira, você vai fazer os sete pontos altos e apenas cinco quadradinhos de espaço. Isso na quarta carreira. Feito isso, você vai laçar e vai colocar dois pontos altos aqui dentro desse espaço de base, tá? Dois pontos altos. Então, eu já tenho um dentro, coloco outro ponto alto aqui dentro do espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o total. Se você for contar desde o ponto que eu iniciei aqui, ficamos com quatro dentro do espaço, dois e um ponto alto de cada lado. Faço agora duas correntes de separação. Sobre o ponto alto, faço um ponto alto. E aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Um e dois. E sobre o ponto alto, eu trabalho outro ponto alto. Desta forma. Então, ficou assim. Agora, vamos fazer três quadradinhos de espaço. O primeiro... O segundo... O terceiro quadradinho de espaço. Desta forma. Então, aqui nós ficamos com três quadradinhos de espaço. Agora, vamos repetir aqui igual a este. Dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de espaço sobre o ponto alto, um ponto alto. E no espaço, vamos trabalhar dois pontos altos. Então, vai ficar assim. Agora, vamos fazer três quadradinhos de espaço novamente. Aliás, três não, né? Perdão. Agora, é cinco quadradinhos de espaço. Porque nós já temos aqui... Feitos nossos dois motivos iniciais. Que é somente esses dois motivos, tá? E aqui, vamos trabalhar até completar os cinco quadradinhos aqui. Então, é só fazer os cinco quadradinhos de espaço. Então, feito aqui, ó. Os cinco quadradinhos de espaço. Vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. O quadradinho e os sete pontos altos. Então, eu vou pausar aqui pra mim fazer. Então, aqui, pessoal. Eu já trabalhei os sete pontos altos. E os quadradinhos de espaço do meio. E os sete pontos altos. Então, você vai repetir o mesmo desenho tudo novamente. Então, esse quadrado que... Esses daqui são esses daqui que fizemos. Então, vamos fazer cinco quadradinhos de espaço. Repetir tudo que foi feito de um lado. Do outro lado, a gente repete da mesma forma. Depois, a gente não... Eu não vou ficar repetindo junto com vocês. Que vocês já vão conseguir fazer, tá? Então, aqui, a gente vai fazer os cinco quadradinhos de espaço. Deixa eu arrumar aqui. Cinco quadradinhos de espaço. E aqui, nesse... Você já coloca dois pontos altos dentro do espaço de base. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes de separação. Pulo aqui o quadradinho de espaço. E o ponto alto sobre o ponto alto. E aqui, já trabalho dois pontos altos dentro do espaço de base. E sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço aqui três quadradinhos de espaço. Porque que vai ficando assim. Então, três quadradinhos de espaço. E aqui, no quarto, a gente já vai preencher com dois pontos altos dentro do espaço de base. Agora, eu vou ter que fazer outro quadradinho de espaço. Então, faço duas correntes e o quadradinho de espaço. E aqui, eu já vou fechar ele com dois pontos altos dentro do espaço de base. E ponto alto sobre o ponto alto. E agora, é só fazer os cinco quadradinhos de espaço e os sete pontos altos que eu já retorno junto com vocês. Então, finalizei a carreira aqui com os cinco quadradinhos e os sete pontos altos. Sempre conta pra você não se perder, pessoal. Vou virar o meu trabalho na quinta carreira agora e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E vou fazer seis quadradinhos de espaço agora, tá? Então, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto e fazer seis quadradinhos de espaço. Então, feito os sete pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação, laço e vou fazer os meus sete quadradinhos de espaço. Esse é o primeiro, eu vou pausar e vou fazer sete quadradinhos. Então, fizemos sete quadradinhos de espaço aqui e os sete pontos altos iniciais. Fica desta forma. Agora, esse daqui a gente vai preencher aqui o meinho dele. Então, coloco aqui dentro dois pontos altos aqui. E um ponto alto sobre o ponto alto. Vamos fazer agora um total aqui, pessoal, de cinco quadradinhos de espaço. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto quadradinho de espaço. Aqui dentro desse espacinho, vamos preencher aqui, ó, com dois pontos altos dentro do espaço de base. Desta forma. Então, aqui ficou desta forma, olha. Certo? Olha. Então, tudo que nós fazemos desse lado, nós vamos repetir do outro lado. Vem aqui sobre o ponto alto o terceiro, um ponto alto e vamos fazer aqui da mesma forma os seis quadradinhos de espaço e os sete pontos altos. Então, é só fazer sete quadradinhos e os sete pontos altos. Então, ó, fiz os seis quadradinhos de espaço, né? Depois de fazer os pontos altos aqui e os sete pontos altos. Vou mostrar aqui pra você, ó. Esse aqui vai ser sempre a divisão entre um motivo e outro, mas se repete o mesmo motivo a não ser esse espacinho. Olha pra vocês verem. Então, aqui, ó, vou dobrar ele aqui pra vocês verem. Ele vai precisar sempre estar igual as duas peças, tá? São a mesma peça, então, do outro lado você vai fazer da mesma forma. Aqui, nós vamos aqui até quando a gente tiver a nossa divisão aqui, a gente vai trabalhar aqui a nossa divisão aqui, ó. Pra separar um motivo do outro, mas é o mesmo motivo, não vai mudar em nada. Então, aqui eu vou fazer os sete pontos altos da mesma forma que eu fiz de um lado. Eu vou repetir o desenho do outro lado. Então, é só você vir e dando uma olhada aqui na peça aqui, ó. Exemplo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, esse sete é os sete pontos altos iniciais aqui. Então, agora, eu preciso fazer aqui a quantidade de seis quadradinhos pra daí eu fechar, tá? Então, é só fazer os seis quadradinhos de espaço. Eu vou pausar o meu aqui, vou fazer os seis quadradinhos de espaço da mesma forma que você já fez o seu do outro lado. Então, feito aqui, ó, os seis pontos de espacinho de base. Esse do meio, você vai colocar dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Fechando aqui o espacinho. Certo? Agora, a gente precisa fazer cinco espacinhos de base. Novamente, vamos trabalhar cinco quadradinhos de espaço. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de separação. E aqui o ponto alto sobre o ponto alto aqui. Então, eu vou fazer mais um quadradinho de espaço aqui no quarto ponto alto. E aqui, a gente já vai fechar com dois pontos altos dentro do espaço. Então, aqui a gente vai fechar. Aqui dentro do espacinho, a gente coloca, então, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes. Venho aqui, ó, no quarto ponto e trabalho um ponto alto. E agora, novamente, a gente vai trabalhar quadradinho de espaço sobre quadradinho de espaço. E os sete pontos altos final. Então, aqui vai ficar seis quadradinhos de espaço. Então, a gente vai trabalhar da mesma forma, seis quadradinhos. E depois, preencher os sete pontos altos aqui no total. Já faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Então, ficando aqui desta forma aqui, ó. Já trabalhamos entre esta carreira. Vamos para a sexta carreira, ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer cinco quadradinhos de espaço depois que você trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui vou fazer cinco quadradinhos de espaço. Tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. E agora, nós vamos trabalhar desta forma aqui. Cinco quadradinhos de espaço. Eu tenho quatro e o quinto. Então, aqui ficou cinco quadradinhos de espaço. Aqui, agora, a gente vai repetir sempre os quadradinhos iguais. Esse daqui é onde tem os dois, tá? Na mesma direção. Então, coloco aqui, ó. Dois pontos altos no espacinho de base. Duas correntes de separação. E aqui no quarto ponto, outro ponto alto. E dois pontos altos no espaço de base. E sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Então, agora, o desenho vai ficar desta forma aqui, ó. Formando aqui um X. Então, agora, vamos fazer aqui, ó. Três quadradinhos de espaço. Porque já estamos repetindo esta carreira que é anterior a essa que fizemos. Então, vamos fazer três quadradinhos de espaço. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro. E aqui nesse espacinho, na mesma direção aqui de baixo, faço aqui dois pontos altos no mesmo espaço de base. E sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes. E venho aqui para o quarto ponto e trabalho um ponto alto na mesma direção do ponto de baixo. Fecho aqui fazendo dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Agora, aqui, a gente vai fazer cinco quadradinhos de espaço. Então, faço aqui. E agora, é só trabalhar aqui, ó, já fiz os cinco pontos altos, cinco quadradinhos de espaço e sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora, aqui, amor, é só você fazer as duas correntinhas ponto alto sobre ponto alto. E repetir aqui, deste outro lado, da mesma forma que você fez o seu trabalho. Tudo que você fez deste lado, você vai repetir do outro lado. Então, vamos fazer cinco quadradinhos de espaço e fechar. Tá? Então, eu vou fazer o meu deste lado aqui e já retorno com a minha carreira finalizada. É só você olhar deste lado e fazer deste lado. Então, finalizei deste lado também, da mesma forma, ó. Não muda em nada o desenho do outro lado, olha. São exatamente iguais. E agora, pessoal, nós vamos fazer três carreiras novamente. Sempre quando a gente terminar o motivo aqui, eu terminei, eu vou fazer três carreiras. Se você quiser fazer mais carreiras, aí, fica à vontade. Vou fazer três carreiras de sete pontos altos e os quadradinhos de espaço. Então, você vai repetir ponto alto sobre ponto alto. E vai fazer os quadradinhos de espaço. Agora, somente quadradinhos de espaço, tá? Então, você vai ter novamente seus dezenove quadradinhos de espaço pra depois fazer os sete pontos altos novamente, tá? Então, finalizou os sete pontos altos, o início aqui. Faz, então, até você completar dezenove quadradinhos de espaço. Sempre ponto alto sobre ponto alto, duas correntes de separação. Duas correntes, pulo pra ponto alto sobre ponto alto da mesma forma aqui, pessoal. Então, é só continuar, olha. Duas correntes, pulo aqui pro ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de separação, venho para o quarto ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes no quarto ponto, um ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. E você vai repetir, então, até completar os dezenove quadradinhos de espaço. Então, quando você finalizar, você vai estar da mesma forma aqui, ó, com três quadradinhos de espaço. Da mesma forma que você fez aqui de baixo, que é esta parte aqui, ó, as três carreiras. Você vai estar com esta parte aqui na parte de cima, certo? E aqui os pontos altos da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, tá? Não vai mudar em nada. Então, é só você fazer os dezenove quadradinhos de espaço, fazer os sete pontos altos, o quadradinho de espaço, sete pontos altos. Os quadradinhos de espaço que vai repetir aqui os dezenove quadradinhos e os sete pontos altos. Você vai fazer por três carreiras. Então, olha aqui pra vocês verem, fiz as três carreiras aqui, já com ponto telinha, somente os quadradinhos de espaço. Agora, novamente, a gente vai fazer aqui, ó, sete pontos altos e dois quadradinhos de espaço. Vamos virar o trabalho. Então, eu fiz aqui, ó, os sete pontos altos e apenas dois quadradinhos de espaço. Agora, eu já vou preencher aqui, ó, com dois pontos altos no espacinho de base e um ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes de separação, um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Venho no espaço e faço aqui, ó, mais dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Faço uma, duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto e vou fazer três quadradinhos de espaço aqui. Então, eu já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e vou repetir novamente o desenho que eu fiz aqui. Então, faço aqui, ó, dois pontos altos no espaço de base e um ponto alto aqui sobre o próximo ponto. Duas correntes de separação, um ponto alto sobre o próximo ponto e no espaço faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E um ponto alto sobre o próximo ponto alto, então, formei aqui o segundo motivo. Nesta carreira, eu vou ter três motivos igual a esse. Então, vou pular três quadradinhos de base, então, faço três quadradinhos. Um, dois e três quadradinhos de espaço. Aqui no próximo, eu já vou preencher aqui, ó, com dois pontos altos dentro do espaço de base e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho de espaço. Então, faço duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, faço aqui um ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes. E aqui, novamente, a gente vai fazer o quadradinho de espaço e vai repetir os sete pontos altos. Então, fiz os sete pontos altos, pessoal, você vai fazer tudo novamente, como eu falei pra vocês. Aqui, a gente vai repetir a metade aqui do trabalho. Aqui, a divisão de um lado para o outro. Então, é só olhar agora, fazer os sete pontos altos e repetir tudo de novo, certo? Então, aqui é só você fazer, eu vou fazer sozinho o meu, porque é só você olhar aqui, ó. Sete pontos altos, dois quadradinhos, cheio no próximo. Um quadradinho vazio, um quadradinho cheio. Três vazio, um cheio, um vazio, três. Aqui, esse daqui faz os pontos altos, são cheios. Três quadradinhos vazios, um cheio, um vazio, um cheio, dois vazios e sete pontos altos. Então, e o que eu fiz desse lado aqui da metade, onde tá essa parte aqui pra cá, é um motivo. E do outro lado, é o outro motivo que é igual a esse, é só repetir tudo de novo. Então, finalizei desse lado aqui, pessoal. Agora, novamente aqui, a gente vai iniciar a próxima carreira. Você vai fazer sete pontos altos e três quadradinhos de espaço. Então, nesta carreira, eu fiz os sete pontos altos e três quadradinhos de espaço. Agora, esse daqui do meio, eu vou preencher com dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Faço duas correntes de separação, um ponto alto aqui, ó, no quarto ponto alto. E vamos fazer aqui até completar cinco quadradinhos de espaço. Tenho um, agora tenho dois, tenho três, tenho quatro agora, duas correntes de separação e o quinto aqui, ó, sobre o quarto ponto. Então, vai ficar assim, ó. Agora, esse daqui do meio, a gente vai preencher com dois pontos altos. Um e dois. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de separação e vamos fazer aqui também até completar cinco quadradinhos de espaço. Então, faço aqui o quinto quadradinho de espaço. Então, venho aqui agora, eu vou preencher esse aqui do meio, ó. Coloca aqui dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, faço duas correntes e um ponto alto no quarto ponto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes aqui. Então, a gente vai ficar com três quadradinhos de espaço deste lado. E vamos fazer aqui até completar os sete pontos altos novamente deste lado aqui. Sete pontos altos no total. Duas correntes e inicia aqui novamente os sete pontos altos deste lado aqui, que é a metade do trabalho. Como se você estivesse começando tudo de novo o motivo aqui que eu já fiz. Então, vou deixar pronto aqui os sete pontos altos e depois é só iniciar novamente. Então, esses sete pontos altos nada mais é do que os sete pontos altos aqui inicial, tá? Depois vai fazer três quadradinhos vazio, um cheio, cinco quadradinhos vazio, um cheio, cinco quadradinhos vazio. Um cheio, três quadradinhos vazio e sete pontos altos, tá? Então, vai repetir tudo isso daqui. Eu vou fazer o meu aqui e eu já retorno junto com vocês. Carreira finalizada aqui, então, o pessoal deste lado aqui. Então, agora a gente vai fazer sete pontos altos e apenas dois quadradinhos de espaço. Então, vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Vou fazer sete pontos altos e dois quadradinhos de espaço. Então, essa é a carreira de número doze. A carreira de número doze, pessoal, é a mesma carreira aqui dessa daqui, ó, tá? Essa é a doze, essa é onze, essa é dez. É a mesma carreira da número dez. Você vai preencher aqui, ó, com dois pontos altos. Quadradinho de espaço agora. Ponto alto no quarto ponto. Deixa eu arrumar aqui. Vou pegar a laçadinha de baixo. Então, aqui o ponto alto no quarto. E aqui no espacinho, os dois pontos altos no espaço de base e um ponto alto sobre o ponto alto. Uma, duas correntes, venho aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Vamos ficar com três quadradinhos de espaço. Duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Na mesma direção aqui, pra formar aqui o nosso X, você vai fazer dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto de base. Duas correntes, venho aqui e trabalho aqui no quarto ponto, um ponto alto e fecho aqui, ó, com dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos trabalhar aqui, ó, três quadradinhos de espaço. Um, já tem um e dois. E três aqui. Três quadradinhos de espaço na mesma direção. Então, da carreira número dez, eu faço aqui, ó, dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de separação. E, novamente, aqui no quarto ponto, um ponto alto e aqui, dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, está ficando desta forma. Você percebe que temos três motivos aqui de desenho. Embaixo era dois e aqui é três agora. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes e ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, eu vou fazer os sete pontos altos novamente. Duas correntes e aqui, faço os sete pontos altos desse lado aqui. Então, aqui, eu vou repetir tudo de novo aqui, os sete pontos altos. E depois, é só você repetir novamente tudo que você fez deste lado aqui nesta carreira. Você repete ali do outro lado, certo? Eu vou fazer o meu e já retorno. Então, finalizei a carreira aqui, pessoal. Agora, depois de, como eu falei pra vocês, a cada carreira do motivo terminado, que são três carreiras do desenho. Então, a gente faz três de telinha novamente. Então, a gente vai fazer mais três carreiras de telinha. E depois, você vai começar tudo de novo aqui. Você vai voltar o vídeo no início, aqui onde eu faço os de três, dois motivos apenas aqui, tá? Então, vai fazer as três carreirinhas da telinha. Uma, duas, três e começa o desenho novamente. Então, feitas as três carreiras, você vai repetir o desenho que forma dois. Então, vai ser um desenho com três, outro com dois. Depois, com três, novamente, com dois. Sempre desta forma, certo? Então, eu vou fazer nas minhas carreiras aqui, três carreiras agora com o ponto telinha. Depois, eu retorno novamente aqui. Eu vou voltar o meu vídeo pra mim visualizar bem aqui. Ou você vai olhando o desenho aqui, tá? Então, você vai fazer três carreiras agora com telinha. E depois, novamente, faz o só com dois motivos, tá? É só olhar aqui o desenho que você fez e fazer, tá? Isso você pode repetir quantos desenhos você quiser. O importante é que quando você terminar, você termina igual você iniciou o desenho. Só com dois desenhos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e retorno já com ele finalizado. Então, aqui, pessoal, eu fiz num total meu aqui, ó, de cinquenta e sete quadradinhas de espaço aqui, ó. Ao iniciar lá de baixo aqui, tá certo? Olha. Ao contar desde aqui, ó, na parte aqui do meio da peça, deu cinquenta e sete quadradinhas de espaço. Eu fiz assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse primeiro que eu iniciar, ficou com dois. Nesse aqui, ficou com três. Motivo, esse ficou com dois, esse já de cima ficou com três, esse com dois, este com três, esse daqui já ficou com dois, esse com três. E esse aqui, vamos terminar com o que tem um. Então, agora, nós vamos iniciar novamente aqui, ó, e vamos iniciar aqui fazendo aqui os sete primeiros pontos altos. Então, eu vou fazer nesta carreira aqui os sete pontos altos, da mesma forma que você já estava fazendo, e vou fazer sete quadradinhos de espaço. Então, você vai fazer aqui os sete pontos altos e sete quadradinhos de espaço que eu retorno junto com vocês, nesta carreira aqui. Então, feito aqui, ó. Sete pontos altos e sete quadradinhos de espaço. Nesse próximo, você vai fazer aqui dois pontos altos no espaço de base e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto cheio. Agora, vamos fazer três quadradinhos de espaço. Então, faço três quadradinhos vazios, assim, ó, desta forma. E o próximo quadradinho é cheio. Então, depois de feito, três quadradinhos vazios, o próximo quadradinho é cheio. Fica desta forma. Agora, você vai fazer sete quadradinhos vazios, quadradinho sobre quadradinho. Vai fazer os pontos altos aqui, o quadradinho de espaço e os sete pontos altos novamente. Vou pausar e vou fazer. Então, depois que você fez os sete quadradinhos de espaço, você vai fazer os sete pontos altos, quadradinho de espaço e sete pontos altos. E vai repetir tudo que você fez deste lado aqui. Então, vai fazer os sete quadradinhos de espaço, olha. Sete quadradinhos de espaço, um cheio, que é o oitavo, você vai fazer cheio. Três vazios, no próximo é cheio. E sete quadradinhos de espaço, novamente, e repetir aqui os sete pontos altos. Então, esse outro aqui é só você repetir. Eu vou pausar e vou fazer o meu. Então, finalizou deste lado aqui, ó. Que é igual a deste lado, você já inicia novamente aqui as carreiras, tá? Então, essa carreira aqui, que é o desenho da borboleta, é a primeira carreira do desenho da borboleta. E agora, já é a segunda carreira do desenho da borboleta. Sendo assim, você vai fazer sete pontos altos e dois quadradinhos de espaço. Agora, vamos preencher três quadradinhos cheios. Então, faço aqui, ó. O primeiro quadradinho cheio. O segundo quadradinho cheio. E o terceiro quadradinho cheio. Então, ficou assim, desta forma. Agora, vou fazer três quadradinhos vazios. O primeiro, o segundo, e o terceiro quadradinho vazio. Agora, vamos preencher esse próximo aqui, ó, com dois pontos altos dentro. Vamos encher ele. E sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes de separação e um ponto alto. Faço aqui dentro, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes de separação, sobre o quarto ponto, um ponto alto. Formando um quadradinho. E vou fazer até completar três quadradinhos de espaço deste lado aqui, ó. Três quadradinhos de espaço. Desta forma. Agora, vamos fazer três quadradinhos cheios. Aqui, então, eu faço dois pontos altos dentro do espaço de base. E aqui, no próximo, também, dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, também, cheio. Você precisa desses dez pontos altos aqui. São três quadradinhos cheios, ó. Dois, quatro, seis, oito e dez. E faço esses dois quadradinhos vazios aqui no final. Duas correntes. Venho sobre o ponto alto e trabalho um ponto alto. E trabalho até completar aqui os sete pontos altos. Então, aqui é a segunda carreira do desenho que forma a borboleta. E aqui, faço duas correntes, porque aqui estamos separando um motivo do outro, mas é o mesmo desenho. Então, faço duas correntes e um ponto alto. E repito aqui os sete pontos altos. Nada mais é que esses sete pontos altos iniciais, desse lado, e começa a fazer a repetição igual você fez desse lado. Repete do outro lado. Eu não vou repetir pra não pesar o vídeo. Mas é a mesma sequência ali do início do trabalho. Os sete pontos altos e os dois quadradinhos de espaço. Depois, três cheio, três vazio, um cheio, um vazio e um cheio. E faço os três quadradinhos e a mesma sequência. Então, é só voltar aqui, onde eu estou, é o mesmo do início aqui. Então, olha aqui, então, a segunda carreira deste lado aqui está finalizada. Como eu falei pra vocês, é a mesma carreira. Então, vamos para a terceira carreira agora. Repete os sete pontos altos. Então, aqui, ó, já fiz sete pontos altos e um quadradinho de espaço apenas. Agora, aqui, já contei um ponto, dois, três, nós vamos precisar de sete, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Feito sete pontos altos, você vai fazer agora um quadradinho de espaço, pulo dois de base e no terceiro, um ponto alto. Vamos trabalhar quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto aqui. Então, eu tenho quatro pontos altos, vou preencher esses dois quadradinhos de espaço também. Então, aqui, ó, o quinto ponto, o sexto, sempre dentro do quadradinho, é dois pontos altos. O sétimo, o oitavo, o nono e o décimo ponto alto. Aqui é um total de dez pontos altos. Então, é só dois quadradinhos que eu faço aqui. Esse daqui, o próximo, eu vou fazer um quadradinho de espaço aqui vazio e aqui outro quadradinho de espaço vazio. Então, tem dois quadradinhos de espaço vazio desse lado. Esse aqui do meio eu vou preencher com dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto ficando assim, ó. A terceira carreira aqui do desenho da borboleta. Vou fazer agora dois quadradinhos e fazer os mesmos que eu fiz aqui. Então, primeiro, você vai fazer dois quadradinhos de espaço. Um. E dois. Agora, esses dois aqui eu vou preencher, vou encher. Então, dois pontos altos no espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Dois pontos altos aqui no espacinho de base. E um ponto alto aqui no próximo ponto. Aqui você já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Eu preciso de dez. Então, sete, oito, nove e dez pontos altos. Certo? Então, a mesma quantidade que você tem aqui. Agora, você vai fazer um quadradinho de espaço e depois sete pontos altos. Então, faço um quadradinho de espaço, pulo dois no terceiro aqui, um ponto alto. E agora, um ponto alto pra cada ponto. Já tenho quatro pontos altos aqui. Quatro, cinco no espaço, seis no espaço e sete sobre o ponto alto. Uma, duas correntes. Sobre o ponto alto, vamos trabalhar os sete pontos altos, um pra cada ponto de base. Então, vamos fazer os sete pontos altos total aqui deste lado aqui. Após fazer essas duas correntes aqui de separação, iniciar aqui os sete pontos altos, você já vai estar iniciando a carreira novamente, certo? Então, é só fazer os sete pontos altos. E iniciar aqui essa terceira carreira aqui que fizemos deste lado aqui. Terceira carreira, essa do desenho da borboleta. Tá aqui, nós já acabamos de fazer os sete pontos altos, faz o quadradinho e repete. Tudo que fizemos deste lado, você vai repetir deste lado. Eu vou fazer o meu e já retorno. Então, agora, nós vamos aqui, pessoal, nós já fizemos três carreiras do desenho aqui da parte da borboleta. Vamos para a quarta carreira. Só que a quarta carreira, você vai fazer apenas uma correntinha pra virar o trabalho. Vai vir aqui no próximo ponto, vai fazer um ponto baixíssimo. Então, pra cada um desses pontos, você vai trabalhar um ponto baixíssimo até chegar aqui no sétimo ponto alto com um ponto baixíssimo, desta forma aqui. Então, nós fizemos aqui só pontos baixíssimo. Sobe aqui, ó, um ponto alto, nós fizemos só duas correntes. Nesse espacinho, vamos fazer aqui, ó, dois pontos altos. E um ponto alto sobre ponto alto. Já tenho quatro pontos altos. Aqui é o quinto, o sexto ponto alto. E o sétimo ponto alto aqui. Então, fiz sete pontos altos, faço duas correntes. Vamos precisar de quatro quadradinhas de espaço. Um, dois, três. Sempre pula dois pra fazer o ponto alto, certo? Pra fazer o nosso quadradinho, tá? Todo mundo sabe aí, então, é dessa forma. Ficamos, então, com quatro quadradinhas de espaço. Agora, nós vamos fazer novamente sete pontos altos. Já tenho o primeiro ponto alto, então, faço aqui o segundo, o terceiro, um ponto alto pra cada ponto. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Então, aqui nós fizemos um total de sete pontos altos, novamente. Lembrando, estamos aqui na quarta carreira da borboleta, tá? Então, já fizemos sete pontos altos, faço aqui, ó, duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base, até ficarmos aqui com quatro pontos altos. Faço um quadradinho de espaço desse lado aqui, porque já estou a repetir aqui a metade do trabalho meu de cada motivo é o mesmo que desse lado aqui. Então, já tô nesse quadradinho, vou fazer os sete pontos altos e depois quatro quadradinhos novamente, tá? E depois, os sete pontos altos desse lado. Então, vamos fazer aqui agora os sete pontos altos. Esse é o primeiro, dois dentro do espaço, vai ficar com três. Aqui, quatro sobre o ponto alto, cinco, seis, sete, oito, aliás, é só sete, perdão. Dois, quatro, cinco, seis e sete, não tem oito aqui. Agora sim, é quatro quadradinhos de espaço. Um, então, sempre pula dois de base pra fazer o ponto alto. Duas correntes, pulo dois, e no terceiro, o segundo quadradinho. Duas correntes, aqui no primeiro ponto alto, o terceiro quadradinho, e aqui pulo dois, o quarto quadradinho de espaço, certo? Que é o mesmo desses quadradinhos aqui. Agora, você vai fazer sete pontos altos. Então, já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Desta forma. Então, aqui nós finalizamos esta carreira aqui, ó, que forma o mesmo aqui do início. Só que agora, nós vamos mudar esta parte central aqui. Elas vão ficar todas com quadradinhos de espaço. Então, vou fazer duas correntes, pular dois de base e um ponto alto no terceiro. Duas correntes, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base e no terceiro, um ponto alto. Então, ficou desta forma aqui. Sendo assim, a partir desses quadradinhos de espaço, a gente já inicia os sete pontos altos que fizemos deste lado aqui, ó. Tá? Então, é esses sete pontos altos que já estamos fazendo, depois quatro quadradinhos. Então, vai fazer aqui os sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pulo o espacinho e vou para o ponto alto. Agora, a gente precisa fazer quatro quadradinhos. Já temos três quadradinhos, duas correntes, pulo dois de base e um ponto alto. Vamos trabalhar até completar sete pontos altos agora. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. E aqui, estamos fazendo sete pontos altos no total. Já tenho quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Faço um quadradinho de espaço sobre o ponto alto, um ponto alto. Pra cada ponto de base, um ponto alto até ficarmos com os quatro aqui. Desta forma. Faço agora, um quadradinho de espaço. Repito os sete pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um quadradinho de espaço, pulo dois, um quadradinho. Uma, duas correntes, venho para o quarto ponto e faço um ponto alto. Sempre pulando dois. E faço aqui o terceiro quadradinho. Duas correntes e o quarto quadradinho de espaço. Faço até completar sete pontos altos agora. Tenho quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos aqui no total. Então, eu fiz essa carreira junto pra ninguém se perder, tá? Então, essa carreira aqui é a quinta carreira... É a quarta, perdão, quarta carreira do ponto aqui da borboleta. Que forma o desenho, olha. Então, fica desta forma aqui, ó. Pra ninguém se perder aqui. Eu fiz junto com vocês. E aí E aí